Desafio, você consegue deixar o like antes que o Speakman vire o upgrade da Speakman? Conseguiu? Compartilhe o vídeo e inscreva-se! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Finalmente saiu as quests aqui, como fazer essa MHM... Na verdade, a MHM, as novas peças, né? Os novos W, que você tem que achar. Eu vou mostrar pra vocês que também tô curioso pra saber o que faz com esse bagulho, tá ligado? Ah, aqui... Cara, na verdade, deixa eu pegar isso aqui primeiro. Na verdade, eu não vou ficar nesse mundo não, mas... Cara, se eu deixar de dia aqui e ficar de dia no outro mundo... Deixa eu testar aqui, galera. Eu não tinha pegado essa mesma pegada, não. Eu acabei de entrar no server, ó. Então, ele tá carregando ainda, ó. Tá no espírito de carregar, por isso que eu não tenho nem meu poder ainda. Deixa ele em cima ali, galera. Ah, não. Consegui agora. Calma aí. Vamos aqui, padrãozinho, dá um loop e vira pra cá. Aí, obrigado. A primeira peça, galera, como eu falei pra vocês, ele tá separado no mundo. Eu vi o primeiro, eu não vi os outros, mas eu vou pegar todos aqui com vocês. Tipo, eu sei onde tá um já, tá ligado? Eu venho aqui, eu vou pro mapa, eu vou fazer pausando isso aqui, tá ligado? E vou pra Clock Tower. Isso aqui, pelo que eu tinha visto, tem que pegar em sequência. Então, você vai pegar um, ou dois, ou três. Você não pode pular, tá ligado? Se você achar que abaixa no outro, acaba dando errado. Deixa eu pegar ela aqui, né? Cara, é pior que eu passei perto do W, só que o W que eu passei perto... É impossível você conseguir achar, tá ligado? Primeiro, você vai vir aqui na torre do relógio. Você vai entrar aqui, ó. Cara, eu passei cinquenta vezes nesse caminho aqui. Você vai entrar pra cá. Aí, daqui, você vai entrar pra cá. Aí, daqui, ó. Olha o W aqui, ó. Esse é o primeiro W, galera. Olha que safado. E como que você vai pegar ele? Cara, você tem que ter o parasita, mano. Você tem que ter o parasita. Tem aqueles mini bugzinhos que você tem que fazer no jogo. Ó, você vai vir aqui. Você vai entrar aqui. E vai pular. Aí, pronto. Tá vendo, ó. Demora uma semana pra ele girar esse bagulho inteirinho aqui. Pra você conseguir pegar o primeiro W. Então, o negócio é complicado, tá ligado? Além de ter que fazer o bugzinho. Porque de pé o personagem não consegue pegar. Então, você tem que ter personagem específico. Esse parasita aqui é fácil até pegar. Porque você consegue pegar lá na torre do segundo mundo. No prédio gigante, onde tem passagem. Até quando você for pegar o clock. Já aparece pra você pegar o parasita, tá ligado? Eu só não lembro se o parasita era uma parte só. Eu tinha mais de uma parte, tá ligado? Ó, vamos ver. Vamos ver se mudou. Aí, mudou. Se eu apertar aqui de novo, será que dá certo? Acho que não, né? É sempre um e cada um. Calma aí, galera. Deixa eu ver onde tá o outro agora. Aí, galera. Voltei aqui, ó. O segundo, você vai fazer aqui de novo. Será que tá todos aqui, mano? Não tenho certeza, não. Você vai vir e voltar pra cá, pra clock. Ou você vai continuar aqui. Você vai vir pra esquerda. É bem sempre bom voltar no zero, galera. Porque é mais fácil você achar, tá ligado? Você vai entrar aqui nesse parking, né? 24 horas aqui, o saneamento. E vai tá aqui, ó. Olha o Wzinho aqui, ó. Bem nessa caixinha vermelha. Não tá tão escondido assim, mas se você for passar a primeira vez aqui, ou dar a volta, você nunca vai achar esse W, mano. Nunca. Nunca mesmo. Porque, meu Deus do céu. Olha um negocinho complicado de achar, porque ele tá muito no cantinho, ó. Vamos esperar aqui uma semana até carregar esse bagulho. Os outros eram mais rápidos, mano. Esse aqui é meio que pra você coletar. Tomara que ganhe alguma coisa. E o que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior do Skip Diverse, galera, justamente é o sistema do Drill, mano. E que os caras vão fazer o Drill, mano. Peguei? Peguei o segundo. Vamos pro terceiro agora. Aí, galera. Voltei aqui, ó. O terceiro aqui, pelo que eu tinha visto, ele tá pra lá do relógio, mano. Tá vendo? Deixa eu dar um pulo aqui, ó. Vou ir pra cá, ó. Ah, o relógio tá aqui, ó. Tá vendo? Se segue reto. Aí, aqui tá na estátua, ó. Freia. Brecou. Aí, ó. Ah, esse aqui até que é fácil achar, mano. Tá ligado? Não tem nada em volta dele. Mas tá. E como que eu faço pra me pegar? Tem que exitar? Calma aí. Esse aqui é cheio dos truquezinhos, galera. Deixa eu ver. Vou pegar um cameraman aqui. Não precisa pegar pra gente pequena, não, né? Não. É no truque? É no truque, ó. Tem que ser bem no cantinho, sem encostar. E dar aquela empurradinha ainda pra ver se dá certo, ó. Vamos esperar se quer carregar, ó. Só mostrando pra vocês, galera. Vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? A torre do relógio tá na direita ali. E eu tô pra cá, ó. Tem duas exatuetes. Essa aqui, eu acho que eu boto lá na frente, né? Então, pra vocês não confundirem, ó. É bem no fundo mesmo. Dá uns três mortal no ar, você acaba achando as daqui. Né? Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai ficar fazendo isso não. Daqui a pouco dá errado. O negócio não pega ainda. Aí, pronto. Peguei a terceira. Agora a quarta. Bora. Aí, galera, eu voltei pro mapa inicial, né? Cara, eu pensei que ia ser tudo lá, mas tem pra cá também, ó. A quarta pra cá, ó. Você vai seguir essa reta aqui, ó. Vendo o mapinha ali. Lá é o spawn. Segue aqui pra cá. Ó, nesse prédio aqui, ó. Só vou se tirando pra vocês verem, ó. Tá vendo? Os prédinhos que eu tô indo. Isso aqui você vai ter que entrar dentro da base dos... Dos... Dos skids aqui. Passo pra cá, ó. Viro pra direita. Viro pra esquerda. Desceu. Não precisa nem descer, né? Então vamos correndo aqui, ó. Aí daqui você vira pra esquerda. Aqui é onde faz aquelas questszinhas, tá ligado? Ó, daqui dá pra você ver já, ó. Tá vendo? Um M gigante ali em cima. Deixa eu ver se tem truque. Sabe, cara? Sempre tem truquezinho. Sapeca. Deixa eu ver. Esse aqui é pra habilitar o bagulho de baixo. Eu não quero falar com ele, não. Deixa eu ver como que ele pega aqui. Nossa, sempre tem esses bagulhinhos de lateral, mano. Será que tem que trocar o personagem? Deixa eu ver. Deixa eu pegar um parasita aqui. Ai, tem que trocar mesmo. Vou pegar um parasita aqui de novo. Vem aqui. Toilet. Parasita. Ele vai me sair... Vai me tirar de jogar pra baixo? É, mas na verdade ele me jogou pra dentro do negócio. Obrigado, jogo. Me faz isso mesmo comigo. Dá pra pegar assim? Não, ele fala pra selecionar o outro, né? Ele fala pra pegar no outro negócio, mano. Calma aí, galera. Deixa eu ir pra cá. Vou pegar ela. Acho que eu volto normal. É. Calma aí. Vou pegar um toilet normal. Ele fica na linha do mar, tá ligado? Confusão da bexiga. Tá, calma aí. Pula aqui e pula ali. É. Agora apareceu, tá vendo? Olha que doideira. Então era que você tem que fazer os bugs loucos pra conseguir fazer isso aqui. Nem todos são iguais. Isso aqui não é um W. Isso aqui é um M, mano. Será que tem diferença? Na verdade é M, H, M. Aí começou pegando o W. E agora tá falando com o 4 ali é W. Mas esse W tá de ponta cabeça. Que maledita puzzle é esse? Tomara que ganhe uma coisa boa, né? Porque a gente tá torcendo pra que venha uma coisa boa. Vamos pegar... O meu é uma cabeça tremendo, mano. Doideira. Eu não uso muito o toilet aqui, galera. Acho que ninguém usa, né? Mas... A cabeça tá tremendo. Aí, 4. Vamos pro quinto agora, né? Acho que eu... Não, pera aí. Eu peguei quantos? Não é quinto? Não é? Vamos lá. Aí, galera. Voltei aqui, ó. Essa parte aqui é onde eu tava mesmo. Né? Primeiro mapa. Você vem pra cá, ó. Isso aqui vai tá na lanchonete, mano. Ó, um aim aqui de novo. Igual, como que eu bugo isso? Calma aí. Eita bexiga, e agora? Ah, se eu pulo ele dá certo, ó. Vai ter que pegar um carinha mais baixo? Ou se eu... E ir pra parte de cima? Calma aí. Teleporte. Ah, velho, eu tenho que ficar ali, na verdade, né? É. Não adianta nada mesmo. Calma aí, cara. Deixa eu pegar... Vou trocar. Vou pegar um... Um câmera meio normal. Não é como que... Cara, todas as missões é complicada. Porque tem que fazer algum truque pra você conseguir chegar aqui, mano. Esse aqui tá na altura, pô. Não tá, não? Ai, consegui. Nossa, sim, ó. Tá vendo, ó. Você tem que meio que dar um pezinho ali. Pra ele conseguir subir e pegar. Esse aqui eu acho que é o quinto, mano. Deixa eu ver. Um, tem três lá. Quatro. Eu tinha que pegar aqui. Esse aqui é o quinto. E vê como tá com cinco. O quarto? Acho que deve ser... Essa parte deve ser meio que invertida. Essa contagem maluca deles aqui. E tem que faltar mais quatro ainda, cara. Vamos pegar esse aqui. Vamos com fé. Tem que faltar isso aqui, mas... Alguns ainda. Acho que ele vai usar o mapa dois também, cara. Eu pensei que tá tudo no outro, ó. Pronto. Vamos pro próximo. Aí, galera. Esse aqui tá no mundo dois, né? Deixa eu já pegar aqui já, ó. Na reta desse estacionamento aqui. Você vai virar pra direita. Você vai ter que ir naquela base amarela. Quando você pega aquele item do... Titã Cinema Man, né? Deixa eu ir na reta aqui, ó. Só pra vocês verem. Cara, esse aqui seria impossível você pegar. Sem truque, mano. Esse aqui é complicado. Ó, vem pra cá. Padrãozinho. Aqui desce um pouquinho, que eu não consigo andar daquele jeito. Aqui já faz isso aqui. Você vira pra esquerda. Ó. Vendo assim a fase, aonde tá o negócio? Você nunca vai saber, né? Olha ele aqui no cantinho aqui, em cinza. Cara, a parede é cinza. Pra que caramba? Os caras iam colocar o negócio cinza também, mano. Como que você ia enxergar uma bexiga dessa? Ó. Isso aqui fica engraçado, porque parece que ele tá meio que... Mordendo a letra, tá ligado? Agora eu achamos mais um M, ó. Ó, Sixteen. Esse aqui é o Sixteen. Ó, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, cara, eu nunca... Eu poderia passar cinquenta vezes aqui, que eu nunca ia achar isso aqui, ó. Se você consegue dar zoom, ó, você consegue achar, tá vendo? O Mzinho aqui. Mas sem isso aqui, você não consegue, não. É impossível você achar uma bodega dessa. Vamos pegar aqui, ó. Aí pegou. Aí, vamos próximo. Aí, galera, aqui no segundo mapa mesmo ainda, ó. Tá vendo? Vou pegar ela aqui. Eu vou ter que subir naquele prédio lá. O prédio mais alto. Não sei se é o mais alto aqui, mas você quer alto pra caramba, ó. Vamos chegar ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver que lado que tá essa bexiga agora. Só desci aqui também porque eu queria ver o lado. Ali, ó. Achei. Tá vendo? Nesse prédio aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Não, calma aí. Não erra não, meu parceiro. Aí, pronto. Acertei. Ó, tá aqui. Tem que ir na calmaria. Aí, pronto. Nossa Senhora, mano. Esse aqui é complicado, mano. É fácil de achar, né? Não é tão complicado quanto anterior, mas esse aqui tá bem na ponta do prédio, mano. Tá ligado? Esse aqui já subia e dá uma volta pelos quatro cantos e vai achar esse aqui. Cara, essa missão tem que compensar muito esse sofrimento que eu tô tendo aqui pra pegar esse aqui, mano. Tem que ser um mega spoiler. Ou a passagem secreta. Ou você vai ganhar um cartão pra você conseguir acessar a área secreta nova, né? Que é a fábrica dos toilet lá. Tomara, mano. Vamos lá. Aqui. Pegou? Pegou. Vamos pro próximo. Vamos lá, galera. Até consegui fazer a missão de área aqui, ó. Vamos voltar aqui pro começo, né? Você vai seguir nessa reta da árvore aqui. Pra pular aqui e voar, ó. Seguindo na reta da árvore. Aí você vai virar pra direita aqui. Ele vai continuar reto, ó. Tá vendo? Essa é a parte que eu acho que eu nunca vi, mano. Será que é uma parte nova? Aí você vai descer aqui, ó. Bem nesse porão aqui, tá vendo? Desceu o porão, seguiu reto. Virou pra cá. E tá aqui, ó. Não sei se consegue ver, ó. Calma aí. Ah! Deixa eu ver. Solta. Aí consegui, ó. Calma aí. Consegui, mas depois sumiu, pô. Calma aí. É um M de madeira, galera. Aqui, ó. Calma aí. Aí, para, para, para. Calma aí. Não, não vai pra trás não, pô. Fica parado. E jetpack. Deixa eu fazer assim, acho que dá, mano. Aí. O cor não vai pra trás, mano. Aí, acho que dá. Tem que ficar apertando o W aqui pra dar certo, galera. Bom que essa jetpack aqui não acaba a gasolina, então fica suave. Ó. Esse aqui também seria complicado, mano. Justamente porque se eles colocam as palavras com a cor do ambiente, como que você vai conseguir enxergar uma bexiga dessa? Você tá com a cor do ambiente, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó. Lentamente, pá. Estrela e tam, trela e tu, tum, trela e tu, tam. Ó, o personagem tá até tremendo ali, ó. Tá com frio, rapaz. Aí, peguei. Peguei. Agora, eu acho que é o último, né? Vamos lá. Aí, galera, aqui, ó. Vamos lá. Nesse aqui desse mapa mesmo, ó. Você vai pra esquerda aqui nessas árvores. Né? Diferente das árvores que eu tinha que mostrar pra vocês antes, né? As árvores de lá, você vai pro lado contrário. Você vai vir pra cá, ó. Nessa parte aqui. Né? Perto desse prédio aqui. Ó, você vai cortar aqui pra ruazinha. Né? Cortou aqui. E virou pra esquerda, ó. Virou pra esquerda, desceu aqui. Na verdade, acho que eu posso fazer ali, mano. Deixa eu ver. Na verdade, não. Calma aí. Aí, assim. Ó. Tá aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. A mesma coisa que eu tenho que fazer no outro, tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Não é como fazer. Bater a cabeça ali. Sem voltar. Aí. Aí. Aí que eu consegui, ó. Mesmo truque também. Bater a cabeça em cima, subiu. Foi pra bater, subiu. Ficou e já conseguiu. Esse aqui eu acho que é o último. Não sei se tem mais uma. Vamos ver o que que faz isso. Seria o último item daqui da nossa leva de pegar todos os W. Ou os M, né? Era W, depois virou M. Então modificou inteiro o negócio. Vamos lá. Vai, me deu uma coisa muito boa. Um barulho de serra elétrica. Um barulho do drill aí. A cara dele. Vamos ver o que que vai dar essa bexiga. Aê. Completei. Peguei a bad. Tá. Ganhei 800 de moeda. E fiz o que? Eu ganhei o que? Tá. O que que eu ganhei com isso aqui? Calma aí. Deixa eu ver. É só a bad? Mas parece que foi o que ele liberou mais um personagem, pô. O personagem que é? Deixa eu ver aqui, galera. Só pra conferir aqui. Ou é só isso mesmo? Só por pegar mesmo e nada de infelicidade? Cara, mentira que não deu nenhum personagem pra mim. Tem um personagem secreto aqui? Alguma coisa? Não sei. Eu não sei se isso aqui vai ter alguma vantagem no futuro, galera. Tá ligado? Tem que pegar isso aqui pra ter alguma coisa lá pra frente. Não sei. Liberei a bad. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Na verdade, aqui na quest. Cadê? Clock. Ele seria MW... Aqui, ó. Última. Maybe. Close. Surrender. Acho todos os dados. Premiação. Mas pensei que tinha uma pessoa ali, mano. Tá vendo aqui, ó? Aqui é pra ganhar um negocinho, ó. Porque você ganha dinheiro e um personagem, ó. Você vê uma. Dinheiro e personagem, tá vendo? Cadê o daily... O diário. Cadê o diário? O meu aqui não tem mais, ó. Aqui também, ó. Pra ganhar um personagem, tá vendo? Ganhar um personagem. Coloca aqui. Tutorial. Ah, no tutorial também tem pra ganhar um personagem. Ah, velho. Você ganha um tutorial no tutorial. O ruim que eu jogo é inteirinho desse jeito, ó. Easter eggs. Ah, não. A imagem é igual. Os católicos são padrão. Easter eggs aqui. Eu não lembro se ganhava um personagem. Né? É, galera. Aqui, ó. O daily. Não, é... É, o bagulho é bugado mesmo. Todos eles colocavam isso aqui. Se que era diferente, ia ganhar um personagem. Esse bagulho é... Quantas pessoas conseguiam terminar isso? Mano. Deixa eu ver. Quantas pessoas foram enganadas? Tem pessoa que ia ganhar alguma coisa com isso? Vamos ver. Eu sei que são poucas, mano. Eu tinha visto a última. Ela tinha duas, mano. Vamos ver. Aqui não. Sobe badges aqui. Ó, eu tô ali, ó. Ah, não. Foi em 1992. Agora aumentou, mano. 3,4% de pessoa ganhou isso aqui, galera. Você não entende pra quê, mano? Futuramente ainda vai entender, galera. Deixa o like no canal. Até a próxima. Valeu.